Música Minha garganta pede um pouco d'água E nos meus olhos perdem meu olhar A banda pede chuva quando quer rodar O céu do esclarece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Música Música O céu do esclarece quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres posso até morrer Música 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 Música